Susume, Susume, Monodomo, Jamaná, Tekiwa, Ketiraze, Mezase, Tekinô, Shirohe, Ogores, Taosu no Ta. Olá meninos e meninas, eu sou o Teacher Daz e hoje nós vamos jogar o Boko Tsuka Wars. Esse jogo muita gente acha que é um dos piores jogos já lançados para o NES. E para outros computadores como o Sharp X1, e foi lançado em 1983 para esse Sharp X1, e em 1985 para o Famicom. Como eu dizia, muita gente acha que ele é um dos piores jogos. Por quê? Porque não conhece, não sabe como jogar. E na verdade eu mesmo não sabia como jogar. Por muito e muito tempo eu fiquei sem saber, sem entender direito. Porque veja só, se você joga normalmente, esse é o gameplay que você tem. Vamos dar uma olhada. Olha lá, você começa com um carinha que parece uma vaca, ele vai andando, você vê que tem um medidor de metros ali embaixo. Está marcando 580 metros, 589, então vai diminuindo conforme você anda. Então não é pessoal que você está indo em direção a alguma coisa, um objetivo. De repente começam a aparecer os inimigos, aí você fala, ah, como é que eu mato? Tal, você chega perto dele e aparece um B, duas espadas e pronto, matou. E aí, não entendi nada, mas beleza, você continua jogando. E vai andando, vai andando. Você aperta botão, de repente você não consegue mais mexer o personagem principal. Só mexe aquela coisinha ali em cima, que muda supostamente para outros dois personagens. Você fala, mas meu Deus, o que é isso? Que coisa estranha. Ainda assim você fala, ah, vamos lá, vou tentar chegar até o final ali. E vai se jogando nos inimigos. Aparentemente está acontecendo alguma batalha ali, tudo mais. De repente aparecem inimigos novos. E você vai indo, né? Matou um, matou dois. Você fala, nossa, Titi, mas o jogo é só isso. Então, muita gente achava que o jogo é só isso, de fato. E começou a julgar muito o jogo, falar que é uma porcaria e tudo mais. Mas esse jogo é muito bem visto no Japão. Eu ficava, caramba, mas por que que não... Qual é o problema desse jogo aqui, que as pessoas não conseguem ver graça? Eu não consigo ver graça. Mas, supostamente, ele é um, já o melhor, ele foi, né? Um sucesso lá em meados de 83, 84 e 85. Bom, depois de bastante pesquisa, eu descobri algumas instruções. O manual, inclusive, mostrando o que fazer e qual é a história. Acredite, se quiser, esse jogo tem história. Olha só. Aparentemente não tem nada, né? Eu vou andando, encosto no inimigo e mato ele. Aparecem uns hominhos ali. Você fala, opa, aqueles hominhos ali são os hominhos mesmo de cima. Se você apertar o botão, eles até mudam também. Você fala, mas que caramba, e agora, o que que eu faço? Mas, sem ter o que fazer, você segue adiante. De repente, eu encontro uma parede, não é problema. Ele consegue quebrar, essa vaquinha aí consegue quebrar. E vai seguindo. Já estamos em 480, 70 metros. Vamos ver. Lá em cima tem duas bolinhas também, 163, 162 agora, né? E a bolinha branca é 50. Você fica sem saber, você fala, não sei pra que serve isso daí mesmo. Do outro lado tem uma bolinha azul de novo. Mas vai indo. Vai lá. Vai lá. Vou terminar o jogo assim, foi muito fácil. Eu encosto em qualquer inimigo e mato, e vou andando, e pronto. Esse outro inimigo esquisito, parece que tem um chicotinho. Olha lá. Aí tem uma árvore no seu caminho, não tem problema. Come a árvore, ó. A vaquinha come a árvore. E ainda assim, eu tô tendo uma sorte extrema nessa minha partida aqui. Mas já já vocês vão ver o que vai acontecer. Come a parte de cima da árvore. Come a parte de baixo. Não consegue mexer ali, ou não consegue abrir. Essa suposta prisão aí. Aí passa por mais uma parte. O cenário muda, fica cheio de pedras. E aparece um ninho aí com os tijolos em volta. O movimento desse jogo é muito esquisito. Às vezes tem que pôr pra cima duas vezes. É meio, é pegado assim, preso o movimento. Ele solta esses bichos aí, ó. Esquisitos. Pra eu atacar. E não tem problema, eu vou atacando todos. Olha só. Agora eu mato. Vou tentar matar ele. Ele deve ser tipo um mago mesmo. Que invoca outros bichos. Muito simples. Olha lá. 360 metros. Eita. De novo. Ali embaixo tem uns números esquisitos. 320. O K 320, né? E do lado 320 vezes 50. Fica uma bolinha ali. Um X azul. E aí? Já entenderam? Conseguiram entender o que se trata o jogo? Você que tá assistindo aí consegue captar a essência? Isso se você já não teve vontade de se matar, né? Com essa musiquinha repetitiva. E por sinal, aquela música que eu cantei na abertura é a letra oficial do jogo. Supostamente você deveria jogar cantando. Susume, susume. E ir embora. Olha só. Não acredito que eu vou... Será que eu vou terminar só com a vaquinha? Já tô em 320, ó. Acho que é o mais longe que eu já cheguei. Esse aqui. Altas batalhas acontecendo. Conforme eu vou matando os bichos, ó. O quadradinho azul ali vai diminuindo o número, a numeração. Então pode ser que seja alguma coisa de inimigo, né? O número de inimigos. Mais uns homens presos. Opa! Começo a chegar aqui no lugar que são meio que ruínas. O que que é isso aqui? Parece ruínas. Mas beleza. Vamos passando. Opa! Apareceu bichos diferentes. Esses bichos aqui eu acho que são mais complicados de matar, né? Quando muda a cor fica mais forte, né? Se bem que não mudou só a cor dos rosinhas, não. Mudou um pouco a cara deles também. E continua, ó. Só uma matança. Meu Deus, eu tô tendo uma sorte absurda nessa rodada aqui que eu tô fazendo. Ah, olha lá. Não tive sorte. Aí vem essa mensagem. Uau! You lose! Detalhe pra linguinha, né? Do inimigo ali. Enfim, isso pode acontecer em cinco segundos depois que você comece o jogo. Ou, como foi agora, vários minutos. Nem sei quanto tempo passou. Agora eu vou explicar como é que funciona. Na verdade, essa vaquinha aí é o rei Surei. E ele tem que tomar o reino dele de volta do rei Ogoreth. Por isso que a gente canta na musiquinha Ogoreth, que é o nome do rei. E os súditos dele foram transformados em objetos, em árvores, em pedras. Então você tem que chegar do lado aqui das árvores e das pedras e dar uma encostadinha. Você dá uma empurradinha. Se tiver algum soldado que foi transformado ali, ele volta ao normal. Ah lá, como é o caso aqui. Esse soldadinho azul é o peão. É o mais fraquinho. A força dele é 10. A força do rei é 220, como vocês podem ver aí embaixo, ali no casinho. Deixa eu ver. Aqui do lado, né? Que isso. No casinho 220. Essa é a força do rei. Os inimigos têm uma força específica também, só que a princípio você não sabe qual é. Agora o apertar do botão, que muda o alminho lá em cima, faz mais sentido. Porque se você mudar, deixar só a figurinha do rei, você controla só o rei. Se você deixar só a figurinha do peão, você controla só o peão. Hum, está começando a fazer mais sentido as coisas. Vamos pôr um peão para lutar aqui contra o carinha rosa. Ih, fugiu. Cagão. Vamos seguir então com o exército inteiro. Meu Deus. Um monte de alminho foram lá atacar o rei. Ah, bom. Agora eu estou com o peão ali do lado do alminho rosa. Eu selecionei ele lá em cima e eu pulo para cima dele. Comece uma batalha. Essa batalha é aleatória. Totalmente aleatória. Quer dizer, totalmente não, né? Porque se você olhar lá embaixo, bem aqui do lado mesmo, você vê que tem bolinha branca 40, X 50. Significa o quê? A força do inimigo, que é o azul aí, o X azul, era 50. E do meu carinha, a bolinha branca aí, era 40. Então, existe algum cálculo que eu não sei qual é. É meio random mesmo, meio aleatório, random, né? Para não reclamarem que eu falei errado. E depois desse cálculo, aparece se o seu carinha morreu ou se não, morreu. Então, vou tentar atacar mais um aqui, com o peão. E conforme ele ganha as lutas, ele vai ganhando experiência, vai ficando mais forte. E olha lá, agora eu morri. Então, ficou meu X branco, 40, contra a bolinha azul. Então, perdi o carinha. Vamos voltar aqui e escolher o rei de novo. Aí eu bato na árvore, não acontece nada. Bato na outra, não acontece nada. Opa! Saiu aqui um cavaleiro. O cavaleiro é importante, ele é bem forte. Vou escolher ele aqui. Vamos ver se eu consigo matar um desses rodinhas com ele. E não só forte, mas ele consegue abrir também as prisões onde estão os outros soldadinhos, os outros peões. Olha a força dele. 160 por 50. Ele é muito forte. Agora ficou 170. O inimigo que mata ganha 10. E depois que você mata 3 inimigos, ele evolui. Olha que baratinho. Ele fica esse bichinho aí, amarelo. E a força é 260. Ele está mais forte que o rei agora. Mas vejam que não adiantou nada a força dele, porque o cálculo entre 260 e 50 lá, os 50, por alguma razão, ganhou. E aí você continua. O objetivo, basicamente, é esse. Você vai montando o seu exército, vai salvando os soldados dos objetos. Ah, opa, achei mais um peão. Vou andar junto com ele aqui. Dá para você ir andando com um exército gigantesco de soldadinhos. E chegar até o final lá e matar o rei, o Ogoreth. Ogoreth. E ele envolve uma certa estratégia, porque, como vocês veem aqui, quando eu mexo o exército inteiro, os movimentos que eu faço para um valem para todos. E uma outra coisa também. Os inimigos não me atacam se eu não atacar. Você pode ver, você já deve ter reparado, que desde o começo os inimigos passaram pelo rei ali e não atacaram ele. Olha lá, opa, mais um peão. Vamos mudar aqui para o peão. Olha lá, mudei, escolhi lá em cima só o peão. E agora eu fico controlando só os peões mesmo. Vamos atacar o alminho lá de cima, porque esse alminho é fraco, ele tem 10 de força. Vamos ver se eu consigo evoluir o peão também. Aê, peãozinho, boa. Vamos pegar esse cara aqui. Aê. Ih, me ferrei. Olha lá, ele não ataca o rei, ele fica só esperando. Vou atacar de novo. Vamos ver se consigo com esse aqui. Beleza, consegui. Vamos embora, peão. Esse peão aí, ó. É um peão especial. Protegendo o rei, guarda-costas. Opa. Vamos lá, o peão, matar esse carinha com chicote na mão aí. Esse capataz. Tá, ó. 50, falta 50. Força. Quem ganha... Ih, foi o carinha. Me ferrei. Vamos lá. O rei de novo vai tentar... Tem que tentar achar outros... Outros soldados, né? Ou então posso dar uma louca, como eu fiz agora há pouco, e ir por conta própria com o rei. Só que é aquilo. Opa. Achei um cavaleiro. Só que é aquilo, né? Ele pode acabar se ferrando na batalha random aí. E aí eu perco. Olha só, o cavaleiro perdeu para o pior hominho deles ali. Aí, eu precisava do cavaleiro para libertar os meus homens ali. Opa, o peão. Vou tentar evoluir esse peão. Vamos lá. Ó, vou tentar atacar o mais fraco primeiro. Para ver se eu ganho. Boa. 40 contra 10. Vamos ver se ele ganha desse aqui também. 50 contra 10. Vamos bater mais um para evoluir. O peãozinho. Venha. Venha aqui. Pá. 50 contra... Acho que é 30 esse aqui, né? Que tem de força. Aê, evolui. Olha que bonitinho que ele fica. Ele fica com 140 de força agora. Vamos chamar o rei de novo. Meu Deus! Um batalhão ali na frente. Ih, ataquei com o rei sem querer querendo. Tomara que eu não morra. Ufa! Não morri. Vamos ver. O rei bate nessa árvore aí. Não tem nada. Ah, precisava de um cavaleiro para abrir aqui. Será que eu não encontro o cavaleiro aqui? Não tem. Agora eu vou me jogar contra essa parede de inimigos aí, né? Esse exército. Mas o rei não, né? O rei não é louco. Quem é louco é o peão. Vai lá, peão. Rumo à vitória. Pau! Tomou a primeira. Ô, conseguiu. Que beleza. Olha só, o peão muito louco. Soldado... É... Já era o peão. Agora eu não tenho muita opção. Veja só. Vou tentar abrir essa árvore aqui. Ah, não tinha ninguém. Vou tentar passar para o rei, né? Isso. Eu sou obrigado a atacar um só. Isso. E o resto eu consigo deixar para lá. Não preciso matá-lo. Eu sou obrigado. Agora vamos voltar aqui. Continuar a busca pelo... Opa! Apareceu aqui um carinha. Um cavaleiro. Bem o que eu precisava. Então, ó. Eu volto aqui. Quebro o portão. Vou usar o cavaleiro para atacar esses carinhas aqui. Porque ele é mais forte, né? Não vou arriscar o rei. Pau, 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 pau. Ok! Ele perdeu! Eu não acredito! Esse jogo é interessante. Porque ele deixa uma aura de suspense, né? Que você fica... Ai, meu Deus. Será que vai conseguir? Será que não vai? Ah, é peãozinho. Peãozinho, peãozinho. Peãozinho matador. De novo lá. Contra os peõezinhos dele. Do rei Ogores. Ogores. Tenho que tentar evoluir ele. Boa! Matou um. Ah, morreu. Coitado. Cacetada, viu? É difícil pra caramba esse jogo. E já estamos, ó. 480 metros. Lógico que no final você encontra o rei. O rei inimigo, né? Eu nunca cheguei lá. Pra falar a verdade, eu tenho... Estou jogando assim, sabendo das regras. Só hoje mesmo. Ai, sem querer. Fui pra cima do monstro. E que tal para que eu não morra? Ufa, não morri. E o rei também ganha experiência. Vocês podem ver que a força dele era 230. Agora tá 250, né? Tá, vai o peão. Muito bem, peãozinho. Lute pela pátria. Lá vamos nós. Se ele matar mais um depois desse... Ele evolui. Vamos ver. Ih, morreu. Caracoles. É difícil. Evoluir. Você fala, poxa, mas então pode ser que eles morrem direto? É tudo baseado na sorte? Mais ou menos. Você pode usar os peões, por exemplo, ou mesmo os cavaleiros, pra fazer paredes, assim, pros inimigos. Já que os inimigos não atacam o seu personagem, ó, sozinho eles não atacam. Então você pode fazer, tipo, uma barreirinha de soldados pra proteger o rei e tudo mais. Tem toda uma série de estratégias. Oi, a dois! Esse jogo é considerado como o pai dos RPGs de estratégia, como Final Fantasy Tactics, como Fire Emblem e tantos outros. Ele foi o primeiro a trazer essa ideia. Vai! Ai, morreu! Pião. Vamos lá, pião. Vai, pião. Aê, pião não. Tem que evoluir um piãozinho, pelo menos, pra ter um pouco mais de defesa perto do rei. Ai, só mais um. Vai, 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 vai. O número que aparece ali do lado do quadrinho branco é o número de soldados que eu posso ter. Os soldados que eu consigo transformar de volta, usando a varinha do rei, a espada, sei lá que raio. Ele tem que usar um pouco a imaginação, né? Ah, que bobeira. Agora eu nem me toquei. Eu podia ter usado o cavaleiro aqui pra salvar esse povo. Tá ali, poxa vida. Não, eu vou achar um cavaleiro e vou voltar aqui. Deixa eu ver se não tem soldado meu nas pedras aqui. Porque às vezes eles ficam transformados em pedra também. Ah, não. 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 Como eu comentei antes, o controle desse jogo é muito ruimzinho, sabe? Parece que você tá arrastando o personagem. Não que tá andando com ele. Vou voltar. Consegui aqui um cavaleiro. Isso. Agora eu escolho o cavaleiro lá em cima, sozinho. Pra eu controlar só ele. Corto aqui a entrada da prisão. Mata ele, cavaleiro. Mata. Aê. Mata mais um. Ok. Não acredito. Eu devia ter atacado ali a porta da prisão. Agora eu não consigo. Tá vendo? Isso é a estratégia que eu falei. Eu fui garancioso. Quis matar o carinha de primeira ali e não deu certo. Consegui com o rei. Sozinho. Ih, esse cara é um invocador mesmo. Olha lá. Ele invoca esses bichos horríveis que talvez eu morra pra eles. Eles têm 50 de força. Até que não é muito. Mas já é uma chance a mais, né? Vamos matar aqui o invocador. Aê. Eu não sei se eu falei, mas o quadradinho azul representa mesmo os inimigos. Provavelmente eu falei, né? O número de inimigos que tem. Você não precisa matar todos. O importante é só você chegar no castelo com o seu exército ou mesmo só com o rei e matar o rei final lá, né? Em teoria, dá pra você seguir só com ele mesmo e conseguir. Se você tiver muita, mas muita, muita sorte. Agora, olha lá. Se você não tiver sorte, acontece o UAU! You LOSE! Você é obrigado a assistir a ceninha da humilhação. Ele empurrando o seu exército pra fora com a linguinha. Eita nóis, viu? Vamos tentar só mais uma vez. Esse jogo foi feito por esse Katsumi, que fez apenas esse jogo. O Bokosuka Wars. Vou tentar achar soldados aqui. Opa! O cavaleiro. Opa! Um peão. Me parece que os soldados são meio aleatórios também. Não é que eles ficam sempre nos mesmos lugares. Não tenho certeza. Volta pra cá, o cavaleiro. Vai se meter em batalha aí com quem não deve. Aê! Vamos andar junto. Não tem nenhum aqui. Olha que beleza a defesa do rei ali. Ô, mais um! O peão passou. Ixi, Maria. Ui! Não quero matar esse cara não. Deixa pra lá. Ai, 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 ai. Pera lá. Vamos encontrar aqui o cavaleiro. E pum! Ataca o carinha de cima. Mata ele. Ah, cavaleiro. Não acredito, meu. Agora o rei ficou encurralado ali, né? Opa! Saí. O peão, ele é praticamente feito de papel, né? Ele não presta. Não, canto é errado, né? O sussume é primeiro. Aê! Agora sim, cavaleiro. Vou usar o cavaleiro muito malandramente pra matar esses carinhas aqui. Então não vai perder pro peãozinho, hein, cavaleiro? Puta merda, meu, viu, mãe? Que saco. Tentar achar um outro aqui. Não! Enquanto isso, o peão tá sozinho lá no meio. Tô nem aí, né? Tô mexendo o exército inteiro e o peão junto. Ai, ai, ai. Olha, reino, vai morrer pro peãozinho aí. É ridículo se acontecer isso. Vejam que não tinha esse monte de peãozinho aqui. Olha lá, perdeu! Eu não acredito! Nós vamos só mais uma vez, porque já tá ficando imenso esse vídeo já. Vamos ver se eu consigo abrir e salvar o povo. Eu quero mostrar pra vocês como é que funciona isso. Já adiantando aqui, gente, ó. Deixem o seu like aí se gostou do vídeo. Se não gostou, deixem o seu like também. E compartilhem, tá? Esses vídeos aqui, porque muita gente não conhece. Ou conhece o jogo e conhece ele muito mal. Se você não viu o vídeo anterior dessa série aqui de jogos desconhecidos, foi o 92 Summer Carnival 92 Wrecka. Joguinho de nave. Opa! Agora não vou nem atacar ninguém com esse... Não! O rei! O rei! Meu Deus! Achei que o rei ia morrer ali. Sozinho. Não! O cavaleiro! Não perde. Aê, cavaleiro! Vambora, vambora, vambora. Deixa o... Ai, o homem aí! Ai, o rei! Vou atacar com o rei, porque pelo menos tem mais chance, né? Vamos lá, gente. Ai! Ó o peãozinho. O peãozinho morreu. Não, nem vem, seus peões. Não, não. Não quero. Sai daqui. Sai com esses seus pauzinhos aí. Ai, ai! Pegou o rei! Ufa, não morreu. Vamos descer. Vamos descer, cavaleiro. Ah! Sem querer. Bati no outro. Ufa, o rei conseguiu. Se safar. Com o seu pijama branco e azul. Parece que está de pijama, né? E chapéuzinho de vaca. Ufa! Ai! Está chegando lá. Cavaleiro. Ah, não acredito que ele morreu. Ah, mas achei outro. Oh, beleza. Vambora, então. Vambora. Isso, agora sim, ó. Lá vai o cavaleiro. Vou atacar o cavaleiro primeiro. Posso até deixar o rei aí, não tem problema. Quebrou. Matou o primeiro. Algoz, capataz. Ai, agora quebrou. Ai, libertou. Vamos puxar o rei para lá para mexer, mudar a câmera. E agora eu posso escolher ali os peões. Estou mexendo todos eles ali embaixo agora. Vamos sair, gente. Vamos sair. Aê, liberdade. O problema é organizar eles todos, né? Ai. Vamos tirar mais os dois dali também. Olha lá. Nossa, eles estão batendo em todo mundo ali em cima. Cavaleiro, volte para cá. Isso, vamos mexer o exército inteiro agora. Isso, vambora, gente. Vambora. Não, seus inteligentes. É para cá. Lá vem. Isso. Os três patetas. Mais o cavaleiro, o salvador. Cavaleiro eu vou pôr na frente do rei assim, né? Porque aí se parece alguém... Vambora. Olha o exército, que bonitinho. Vamos ver se eu salvo mais alguém. Opa, mais um cavaleiro. Que lindo. Aí sim, hein? Aí sim. Opa. Olé. E o pião não consegue matar esse carinha. Conseguiu, não acredito. Vou até atacar com o rei agora. Me empolguei. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Mais um com o rei. Vamos com o cavaleiro. Eu quero evoluir o meu cavaleiro, porque ele fica bem forte. Ele fica mais forte que o rei, né? Porque eu falei agora há pouco aí, no começo do vídeo. Eita, eu não consegui nada. Mas ficou um cavaleiro ali embaixo. Vamos utilizá-lo. Puts, tenha dó, hein, meu. Que azar. Esse jogo é bom para você medir o seu azar, as suas fotos. Falar, sou uma pessoa azarada e tal. Aí você começa a jogar e ver de fato se é azarado ou não. Ui. Vou passar com o rei e os piões aqui, ó. Aí, sou rei comendo a árvore. Vamos embora, vamos embora. Tô nem aí, tô nem aí. Vamos atropelar todo mundo aqui, piãozada. Evoluir os piões aqui. Pelo menos se eu conseguir isso. Ah, dois piões evoluídos. Boa. Ih, morreu o evoluído. Ô, 150 contra 30. Tá vendo? Não dá para entender o porquê da derrota. Tem um cálculo meio maluco aí que ele faz. Opa, champiãozinho na árvore. Champião naquela parte das pedras. Bora vai, hein. Bora vai. Ih, o invocador. O ruim do invocador é que esses bichos que ele solta aí ficam entrando na frente. Não tem jeito de escapar dele. Só matando mesmo o invocador. Oxe, não acho mais nenhum carinha do meu grupo aqui. Da minha... Do meu exército. Opa, um piãozinho. Vou poupar o piãozinho. Ai, piãozinho. Desce aí. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos passar escondido aqui. Vai, vai, vai. Sobe. Aí. Vamos... Ai, pegou a batalha os dois. Ui, o rei conseguiu sobreviver. Ai, o bicho veio na frente. Sai. Vou matar o cara aqui. Vou tentar, né. Vamos ver. Ufa, consegui. Lá está o rei sozinho de novo. Caracoles. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Oxi. Amo. Olha o rei conseguiu. Peguei alguma coisa ali. Alguém que já foi direto para a batalha e já morreu. Nem deu para eu saber quem era. Ah, acho que era um cavaleiro, né. Porque apareceu 150 de força ali, ó. Poxa. Eu poderia ter salvado esse povo todo aqui. Vamos lá, pião. Vamos fazer a obra. Olha, as ruínas. Olha, quase metade do caminho já. 280 e poucos metros, né. Chegaram 250. Não, era 600 que começou, né. Então não é metade, não. Não, peraí. Não, então já passou da metade já. É verdade. Se era 600, metade é 300. Ih, os carinhas amarelos. Eita, não. Mas aqui você fica meio... fica meio difícil para você porque você é obrigado a lutar. E eles são fortes. Eles têm 100 de força. Uau, you lose. É, é isso aí, gente. Nós estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer o Bokosuka Wars. Saiu em 2015 até uma conversinha que iam fazer o Bokosuka Wars 2 para o Playstation 4. Eu não sei se foi piada isso. Realmente não sei. Parece que saiu para o Playstation Vita esse daqui, a versão desse daqui. Não sei. Não sei. De fato, é que o original é esse aqui mesmo que saiu no Japão. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui e peço novamente para você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, inscreva-se. Nós temos muito com muitos outros conteúdos aí, inclusive o vídeo do RECA. E se você tiver interesse de papiar com a gente, nós temos lives todo final de semana. Entre na nossa página do Facebook também, facebook.com barra teachergasrocks. Então, bye bye. Acabamos aqui. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Obrigado.